Segunda, sexta, ela é comportadinha, só disfarce e faz a linha, a globo tá te perdendo Ninguém imagina com essa cara de santinha, que ela é toda safadinha quando faz um movimento Solto e pouca roupa, ela fica louca, desce toda, toda, senta, senta sem parar Solto e pouca roupa, ela fica louca, desce toda, toda, joga fumaça pro ar E no meio da neblina, ela é dona da porra toda, ela bate com a bunda e vai chacoalhando a roupa E no meio da neblina, ela é dona da porra toda, ela bate com a bunda e vai chacoalhando a roupa Bastante me seduzir, depois nem olhar pra mim, se eu voltasse no dia que eu te conheci Eu faria tudo de novo, se for pra balada ela vai, mas quando é pra conhecer meus pais Tá ocupada demais, tá sempre ocupada demais, quando chamo ela pra namorar Toda vez é uma decepção, ela não fala assim, mas também nunca fala não Mas eu marcava dela, nunca mais beijava ela, subia da vida dela, se ela não gostasse Mulherão da porra, hum, 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 hum Mulherão da porra, hum, 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 hum É um paraíso, suas turvas são cartões postais, não tem juízo, você já teve, hoje não tem mais Ela é um barco mais bolado, tá portou no seu cais, as outras falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais, ela dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer 5 minutos no seu banco de trás Só quer um jeans assado e uns 40 reais Ela é uma letra do Gaidano com o flow do Racionais Hoje pode até chover, porque ela só... Só quem chegou, a sua fone, o tambor, o santo, o cego, meu amor Tem fogueiro e quentão, e a quadrilha das bandida que roubar teu coração Bandida, malvada, que maldita Acertou meu coração Quando foi no chão Entra no bonde é pra jogar Jogar, 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 joga Jogar, 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 jogar Jogar, jogar Jogar, jogar Jogar, jogar, jogar O infial foi sua amiga Você Me traiu quase nenhum inimigo Jogar, jogar Pensei contigo, você me traiu com teu cinismo Quer falar de mim, tu fala, tu inveja, não me abala Quis minuto de fama, não vai te levar a nada Quer falar de mim, tu fala, tu inveja, não me abala Quis minuto de fama, não vai te levar a nada Vou com tudo, é rato, tudo vou mostrar pra você Tô dona da porra toda, eu sou mulher do poder Vou com tudo, é rato, tudo vou mostrar pra você Tô dona da porra toda, eu sou mulher do poder O medo vai ter que respeitar Me comparo, agora vou mostrar Pra ficar, não importa o que você disser Vou rebolar, aguenta se puder Despeito, cê vai se jogar, meu nome vai ouvir falar Aumentando o e-bob, sou no the boys Tô pronta pra te incomodar Pra te avisar que eu tô É com vocês preparar que eu vou mostrar Vou te mostrar que eu tô aqui Tô descendo, tô bagunçando É que eu tô um nojo, deu no trabalho Eu tô aqui, tô descendo, tô bagunçando Olha, eu tô um nojo, viu? Eu tô aqui, tô descendo, tô bagunçando Tudo é aqui, é pras bandida Pode jogar, tá liberada a ousadia Eu já falei, choque essa bunda O carnaval vai acabar por nenhuma Enquanto o bicho eu caio, não paro de bater a bunda no chão Enquanto o bicho eu caio, não paro, não paro, vou dar tudadão Enquanto o bicho eu caio, as bandida não cansa, é curra de vral Enquanto tiver funk nessa sua é carnaval Enquanto o bicho eu caio, não paro de bater a bunda no chão Enquanto o bicho eu caio, não paro, não paro, vou dar tudadão Enquanto o bicho eu caio, as bandida não cansa, é curra de vral Enquanto tiver funk nessa sua é carnaval Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare Não pare, não pare, não pare